Vou te contar uma história de dois passarinhos, um dia um voou Apagado da saudade, ficou só metade, o resto levou Nunca imaginaria, a sua paixãozinha iria embora Mas vão de barro errou quando viu seu amor parar numa gaiola Mas vão de barro errou quando viu seu amor parar numa gaiola Vendo que falhou o destino para o passarinho de novo sorrir Foi muito longe, bem longe, quebrar a gaiola pra ela fugir Tempo senhor do destino, notando a tristeza que habitava ali Libertou suas varinhas de barro e trouxe pra junto de ti Libertou suas varinhas de barro e trouxe pra junto de ti Nunca imaginaria, a sua paixãozinha iria embora Mas vão de barro errou quando viu seu amor parar numa gaiola Mas vão de barro errou quando viu seu amor parar numa gaiola Por vendo que falhou o destino para o passarinho de novo sorrir Foi muito longe, foi muito longe Foi muito longe, bem longe, quebrar a gaiola pra ela fugir Tempo senhor do destino Tempo senhor do destino, notando a tristeza que habitava ali Libertou suas varinhas de barro e trouxe pra junto de ti O que falhou o passarinho de novo sorrir No vendo que falhou o destino para o passarinho de novo sorrir Foi muito longe, bem longe, quebrar a gaiola pra ela fugir Tempo, Senhor do destino Notando a tristeza que habitava ali Libertou sua janinha de barro E trouxe pra junto de ti Libertou sua janinha de barro E trouxe de novo pra ti